Vai cortar o de pai, vai cortar o de pai, de pai, pronto, pronto, pode já senta ali, não vai a gente dar banho, não vai dar banho em você Então põe, 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 põe aqui, aí papai põe, aqui ó, pronto, olha de mim, olha ele papai, olha o que você vê, olha aqui papai pula Olha ele pai, olha você, toma, aqui ó, vai parar de chorar, parou, pessoal, dá uma olhada Sabe aquelas mães que chegam no salão e falam assim, cabelo de criança é mais barato? Legal né, mais barato, deveria ser mais caro ainda, tá bom? Isso é para essas mamães aí que tem os filhinhos e acha que é mais barato Olha só Ah, que legal, olha que da hora, papai também pula o cabelo Não, não vai dar, não, peraí, calma, calma, calma Termina de comer a bala, termina de comer a bala, termina de comer Termina de comer, termina de comer a bala Termina com minha bala, termina. Termina com minha bala. Tá com sua pai? Tá bom, tá bom pai. Tá bom. Aí pronto, já molhou o cabelo dele. Nossa, que da hora. Olha que legal. Olha só. Ficou da hora, Zé. Agora puxa a mão. Como deu o carrinho? Tudo bem? Tá bonito. Vamos comer? Você quer mais uma? Deixa eu pegar. Papai vai pegar. Senta aqui direito. Papai vai pegar pro senhor. Senta aqui direito. Papai vai pegar. Pronto, eu vou cortar o meu também. Segura aí. Paita, não importa o dele. Abra a mão. Abra a mão. Abra a mão, mas sem chorar. Abra, eu vou te dar. Sem chorar, tá bom? Sem chorar aqui. Sem chorar, beleza? Oi, que da hora. Sem chorar. Sem chorar. A gente não vai dar. Papai vai pegar um ano. Pode? Pode, eu vou pegar uma só. Diga aí. Papai vai pegar uma. Não, não vou para você. Mas não só de mim. Tá bom. Fica quietinho. Então eu vou te dar mais. Abra a mão. 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 Abra a mão sem voltar e dar mais. Abra a mão. Abra a mão sem voltar e dar mais. Abra a mão. Não deixa a bala acabar, gente. Pelo amor de Deus. A bala não pode acabar. Por isso que papai comprou dois pacotes. E nem a paciência do cabeleireiro. Abra a mão. 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 Fica mais perto um pouquinho. Só do que a cabeça de Isaac. Isso. Pode aproximar para pegar só ele. Só da cabeça? É. Ou gente mesmo. Toma com isso. Toma. Toma. O que você quer mais, irmão? Olha, encaixa, encaixa, encaixa. Olha, aqui vai caindo, aqui. Eu pego, você toma aqui, pega a berlininha aqui, olha. Pega a berlininha aqui, papai pega a outra. Eu vou pegar aqui, olha. Papai pega aqui, olha aqui, olha. Amarela. Olha aqui, olha. Amarela. Tem mais aqui, olha. Não tem nem como seguir pontuação aqui. Você está contando. Calma, calma, calma. O legal é que ele não deixa nem usar a capa, né? O papai tem que usar a capa, mas não conseguiu enrolar ele para usar a capa, não. Calma, ele tem que tirar. Vixe, nossa. Tem que arrumar o pano para limpar o nariz. O pano para limpar o nariz? Vamos limpar o nariz primeiro? Calma. Não, vai tirar. Não consegue de um lado, vai de outro. Caminhão. Eu vou te dar. Olha o caminhão. Ah, o caminhão? Ah, o caminhão passou lá fora. Você ouviu o caminhão passando lá fora? Você ouviu o caminhão passando? Ouviu? Papai te dá lá. Você ouviu o caminhão? Você ouviu o caminhão passando lá fora? Ouviu o caminhão passando? O seu paciente está tomando. Você ouviu o caminhão? Você ouviu o caminhão? Você ouviu o caminhão passando? Você ouviu o caminhão passando? É, o caminhão passando lá fora? Agora coloca rápido. Será que vai? Vamos pegar mais bala? Vamos virar aqui para nós pegar mais bala. Calma. Vamos virar mais bala? Calma. Calma. Estou espanto, perda, meu Deus. Estamos que eu te dou mais. Isso. Vamos lá. Eu chego tanto. Pega ele. Pega a balinha. Tem cabelo no mar. Olha aí, pede. Que legal. Olha que gostoso. Come aí. Deixa eu falar desse jeito. É, ele entrou. Pronto. Ó, engana a criança aqui, ó. Compra bala, doce, compra chocolate. E contrata um cabeleireiro que tem paciência, viu? Detalhe que antes disso aqui já gastamos 20 reais em bala e brinquedo, tá, gente? Vai enrolar. Vamos ver mais bala? Você quer mais bala? É meia hora, então. Ninguém sabe que passou meia hora aqui antes preparando o psicológico dele. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toninho. Topazinho. O cabelo de criança é mais barato? Não. É mais barato. Muito mais. Da criança é mais no seu bolso, não. Tá terminando, calma, calma que eu não saí já Tem mais bala, tem mais bala A parede dá mais bala Calma aí que tem mais bala Tá coçando aí? Tá coçando? Ai, que monte de cabelo, pai Que isso? Vai ligar a máquina aqui pra passar na cabeça dele Calma aí Calma, bala, se eu te dar mais Balinha, eu quero bala Calma que tem mais Dá uma pra mim Toma aqui, toma Eu quero uma balinha Você vai dar a tona em uma? Eu quero Você vai dar a tona em uma bala? Não No nariz, ele fala Pronto, você vai dar também uma bala Toma aqui Se vira nos 30 Vai então, pega Ui Boa, balinha Uma balinha pra mim Olha lá Obrigado Hum, que gostou Você quer mais uma? Deixa eu te dar Deixa eu te dar Balinha Eu gostei da bala Vai dar Calma, calma Bicho, nossa Bicho, já tá cheio de pila aqui Cadê aquele negócio aí, seu Eito? Não é que a doida aqui O bichinho lá de tirar o daquele Calma aí, eu vou tirar Espera que eu vai retirar Calma, calma Ou se não, uma toalha Deixa eu ver Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Pera Deixa eu tirar Deixa eu tirar, moça Aqui, ó Baixa a mão Baixa a mão Vai tirar da mão Aqui, ó Deixa eu mostrar pra você ver Olha como está ficando bonito Ó, vamos tirar Vixe, nossa É ruim de cair pelo aí Fica doido, né? Calma Só falta a pontuação Pera, pera, pera Calma, calma Tá acabando Toma mais bala aqui, ó Toma mais bala Toma mais bala Toma mais bala Só pra te dar Calma Calma, grande Calma Que eu vou tirar Ó, que mais aqui, ó Tem mais, ó Tem mais Tem mais Tem incomodada com o rosto Eu adoro, criança É incomodada com o rosto Maravilhoso Calma Deixa eu deixar o negócio com o rosto Agora tá complicada, é isso? Pera Pera, papai Tira Pera, não tiro Pera, não tiro Aqui, ó Aqui, ó Ó, só falta o ponto O oito E o nove Que lindo Calma lá Tô aqui, ó Ó, ó Pronto, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Deixa eu terminar Deixa eu terminar Falta só um pouquinho Só que eu vou embora Deixa eu limpar Deixa eu limpar Calma Calma, rapaz Mais um pouquinho Desse lado Deixa eu limpar Primeiro Calma Mais um pouquinho Calma, calma Você não deixou pôr a capa aí, tá vendo? Primeiro Que é a capa Agora vai ter que virar ele um pouquinho Desse Vira a capa As pernas dele pra cá Calma, calma Calma, calma Aqui, ó Calma, calma Olha como é que você tá aí Você tá passando na mão Tá piorando tudo Ó, o ponto Calma, calma Calma, calma Calma, senão vai ter que tirar os presos Ele é Calma É Pera, pera, pera Deixa eu tirar Deixa eu ver aí Calma aí Vários vídeos Se eu só tirar só o Senão não vai conseguir Pessoal, vou aproveitar que o pai foi pra lá Vou comer as valinhas das crianças Esse cara aqui é terrível Ei Fala nada pra ninguém Enquanto isso a criança está no banheiro Uma balinha, tá gostosa Fala rosa não, viu É Eu vou te dar chá Pega aí, eu vou te dar chá Pega aí Pega aí Pega aí pra barrigar Deixa eu ver Calma, Isaac, o que é o que você dá? Olha na mão, vai Ai, que gostoso Ai, que legal Que gratidão Vai clicar muito cheio Tá Tá Quer mais? Não Não para de focar Então eu vou te dar aqui Não balança a cabeça Toma aqui mais um Mais uma Agora não Vai levar essa mão 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 Ah, deixa eu pôr na sua mão Papai Não tá bom Papai, papai Pôr na sua mão Tá bom? Deixa eu ver o papai Pôr na sua mão Deixa eu te dou aqui Aqui, ó Aqui, ó Não, não balança mal Aqui, o pai te dá Então Aqui Aqui, ó Ai, que tanto Pega aí Ó o tanto aqui na mão do pai Ó aqui na mão do pai Nossa, que tanto Pega de bagazinho Vai pegando uma por uma Senão vai cair Nossa Ele enfiou tudo na boca Cá Pega na boca Nossa Não pegou tudo Vai deixar pra cima ou não? Ah, que mais Vai deixar pra cima ou não? Vai deixar pra cima ou não? Vai deixar pra cima ou não? Vai Você pode tentar fazer um detalhezinho com ela também Pode A saia é uma caminha Ah, daí ele pega a outra Uh, o papai é de dar a chave 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 A chave É só limpar Ah, se abre, pai Aperta Aperta o carro lá fora Uh, ativei o carro, pai Você abre o carro Você abriu o carro? Abriu? Eu acho que ele vai ter aberto lá Você vai fechar o carro depois do papai? Vai, vai Você vai fechar o carro? Hum Você vai fechar o carro? Vai Vai fechar o carro? Aperta aí, papaizinho Ai, que da hora Você vai fechar o carro? Você vai fechar? Sabe? Você vai fechar o carro? Quer atirar? Vai, tira Ai, que da hora Aperta aí pro primeiro Olha aí a pedra Onde é que eu não gosto? Você tem que virar a pedra aí Aperta o pedra aí Aperta pra mais Ai, que da hora Deixa eu ver Onde é que é que é a pedra? É esse? Esse abre o carro? Verdade E o outro faz o que? O outro abre o vidro? É? Esse abre o vidro? Isso E esse ali abre o carro? Hum, que da hora É assim mesmo? Um abre o vidro e o outro abre o carro? É? Hum Hum Que da hora Você sabe disso tudo? É? Meu Deus, peraí Onde é que é que abre o carro? Mostra pro pai Mostra pro pai onde é que é o carro Deixa eu olhar Deixa o seu papai ver É esse? Que carro? É? Esse é do carro do seu? Que lindo É do seu carro? Que legal Broma É do seu carro? Esse daí? Passar com a matinha É? É do carro do grande? Aperta pra eu ver O pai vai limpar Essa pessoa De novo Daqui a pouco Tá bom? Para de limpar Você não vai deixar com a capa Tem que colocar a capa Quando coloca a capa Aí não cai o cabelo No corpo assim Entendeu? Da próxima vez Eu não tentar com a capa Tá bom? Tá bom? Você vai deixar com a capa Da próxima vez? Você deixa com a capa? Você vai deixar colocar a capa Da próxima vez? Vai? Vai acabar a bateria Do alarme? Cadê a bateria? Cadê a chave? Onde é que aperta? Onde é que aperta? Ai, aquilo ali Que lá de tominho Onde é que aperta? Isso aí, olha só Demorou, chorou Pulou, gritou Só que aconteceu o corte Valeu Pronto? Ah, vai dar Tem mais Aqui está Vou te mostrar ele lá Tem mais Tem mais Olha lá Olha só, pessoal Que lindo É, galera Deu trabalho Papai ficou de capa Mas deu trabalho Vira lá Vira aqui, papai Isso Sim, do outro lado Lindo Obrigado, pessoal Qualquer coisa, pode trazer as crianças Lindo Aí, isso aí Valeu, galera Deu trabalho